Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal Venho com a análise do terceiro episódio De Pokémon Generations É isso aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele Um episódio muito legal Mas eu acho que eles perderam a oportunidade De contar uma historinha a mais Ali hein, a gente vai conversar já Sobre isso, o episódio se você quiser conferir Tá na descrição do vídeo A Juju nas próximas horas deve estar postando O episódio lá na page dela O link tá na descrição, não esquece de passar também Na Pokémon Mega Gen Que a Pokémon Mega Gen a gente conversa a respeito de tudo isso Por lá também, o link tá na descrição Então vamos lá, conversar a respeito do episódio Antes de mais nada, antes de começar Essa análise, eu preciso dizer pra vocês Uma coisa que eu acho que eu deixei transparecer na última análise E não era a minha intenção É importante você entender que Pokémon Origins E Pokémon Generations Se passam em mundos diferentes Não se passa no mesmo mundo Não é as mesmas situações Encare assim Que em Pokémon The Origin Tinha uma pessoa jogando Pokémon Red E Pokémon Generations Temos uma pessoa jogando Pokémon Blue Tá? São mundos diferentes com os mesmos acontecimentos Alguma alteraçãozinha aqui, outra ali Mas são mundos diferentes Beleza? Então beleza Vamos lá então Pra análise do episódio da semana Episódio 3 O desafio Pessoal, esse episódio começa com os membros da Elite 4 Conversando a respeito De um desafiante que está chegando ali E finalmente, né Eles vão poder Ter um certo desafio Porque há muito tempo ninguém aparece por ali Porque há muito tempo ninguém consegue reunir Todas as insígnias Pra conseguir fazer o desafio É importante a gente analisar aqui A ausência de um campeão Não temos um campeão ali entre os quatro Né Então, aparentemente o Green Se ele ganhar Vai ser o primeiro campeão da região O que pra mim não faz muito sentido ainda No mangá o Professor Carvalho Ele é o campeão Na verdade ele foi o campeão da região E na data do jogo da primeira geração Nós temos uma data a respeito do Professor Carvalho Né Onde ele é um treinador de nível altíssimo Ele possui pokémons como Gaira dos Tauros Exector Enfim Ele possui pokémons com níveis altíssimos Inclusive um dos iniciais na forma final Com o nível 69 E se você usar Haki Você consegue desbloquear Essa opção pra você lutar com ele É importante você entender Que a gente não sabe Em que momento o Professor Carvalho Iria aparecer no jogo Pra você desafiá-lo A comunidade teoriza Que ele deveria aparecer na Elite 4 Ele deveria ser o campeão Mas por algum motivo A Pokémon Company decidiu Não colocar ele Como campeão A Game Freak acabou deixando ele só Nos dados ali E não colocou ele como campeão Infelizmente Mas de qualquer forma É isso aí pessoal Então aparentemente O Green foi o primeiro campeão Mas enfim Vamos lá Pulando da cena da Elite 4 Conversando entre eles ali Vamos pra cena do Green Nessa cena Temos ele chegando ali No Planalto Índigo A caminho da Elite 4 Ele vai desafiar eles É importante você notar Que o ego do Green É maior que ele Então ele é um personagem Que tipo assim Ele tem aquela síndrome De grandeza Ele é desse jeito Ele é desses Beleza Aí ele chega lá E vai contra a Lorelai Vou chamar ela de Lorelai Você vai chamar ela de Lorelei Tudo bem Mas eu chamo ela de Lorelai E ele desafia ela E ela usa A famosa Lapras Aquela Lapras Que é chatinha De derrotar Seguindo ali do Vaporeon Mas ela usa o Lapras E ele usa O Alakazam O Alakazam Dá um tombo nesse Lapras Vira o Lapras de outra cabeça Joga no chão Acabou Fez de tapete Vai pro Bruno O Bruno usa o Machamp Se eu não me engano Esse Machamp É um dos mais fortes Pokémons O Bruno Acredito que tá entre o nível 58 57 Ou 68 67 Eu não lembro Eu sei que é 8 ou 7 Alguma coisa assim no final Tá É um pokémon extremamente forte Eu acho que é o mais forte dele E ele acaba sendo derrotado Inclusive ele é um dos que tá mais instigado Mesmo pra lutar Mas o Green Acabou dando um couro nele também Jogou Machamp pra parede E é isso aí Em seguida a próxima cena Temos a Agatha E o Green Nessa cena O Green acaba derrotando a Arbok Da Agatha E aí a Agatha Começa a alfinetar ele Ah Você não é o neto Daquele velhote Que você tem que completar A Pokédex Ele ainda fica bravo Falando Você não me compara Com aquele velhote De fato Completar a Pokédex É uma das ferramentas Pra gente se tornar mais forte Mas tem muito mais Além disso Aí ela fala Tudo bem Já que é assim Aí ela abre a Pokébola dela Que tá Fincada assim Na bengala dela E o Gengar Sai com uma sombra Assim Pelo cabo da Da bengala E vai até o campo De batalha Cara Essa cena foi incrível Pra mim A melhor cena Desse episódio E aí Começa a luta Entre eles Provavelmente Ele ganhou Porque ele já vai Pro Lance Passa aquela transição E ele vai pro Lance Dando a entender Que ele derrotou a Agatha Agora o Lance Ele passa um ar Mais maduro Diferente do anime Que a gente tem um cara Mais calmo Ele é um cara Que tem um nervinho Aqui na testa Tá ligado Ele é meio nervoso Você não mexe com ele não Ele é bem Bem sério Sabe Ele é bem maduro Mesmo Ele tá ali Ele não tá ali Porque ele é pouca bosta Essa que é a verdade E de fato A gente sabe que o Lance Não é pouca bosta Mesmo Né E ele ainda vai Tryhardar o negócio Ele começa bem Tryhard Porque ele usa Um Dragonite Logo de começo A gente sabe que o Lance Não é desses né Mas ele acaba usando Um Dragonite Ele acaba conversando ali Umas coisinhas com o Green Mas nada demais Simplesmente trocam Umas farpas E ele inclusive afirma Que ele é o líder Dos membros da Elite 4 Por isso que ele é o último Né Mas mesmo assim Ele não é o campeão E aí mostra a cena Do Dragonite Lutando contra o Blastoise E o vencedor Foi o Green De fato O Green fica sentado Naquela poltrona lá Né Do campeão E tá esperando o Red Ele fica olhando a pokebola Bem ansioso Ele tá esperando Aquele amiguíssimo dele Né Ele quer lutar contra o Red E o Red finalmente chega E ele fala Finalmente você tá aqui Você chegou E aí o episódio termina Pessoal Esse episódio foi muito bom Mas ele deixa umas coisas a desejar Né Que nem eu disse pra vocês Eles poderiam ter citado Quem era o campeão Antes Eu duvido muito Que de todos esses treinadores Um pirralho Foi o primeiro campeão Da região de canto Pra mim isso não faz o menor sentido Eu acho que teria sido muito interessante Se eles tivessem falado assim Olha O professor Carvalho Ele foi o primeiro campeão Mas ele abriu a mão Né E a gente ficou sem campeão A gente tá sem campeão até então Porque ninguém consegue derrotar a gente Né Então a gente tá sem campeão até então Teria sido muito melhor Mas A gente vai ter que interpretar Que o Green Foi o primeiro campeão No mais Eu gostei bastante Da interação Com os membros da Elite 4 Eu acho que deu pra absorver Pelo menos um pouco A identidade de cada um Isso é bastante interessante também Eu acho que a gente pode esperar aí Ao longo do tempo Episódios mais Mais interessantes Eu acho que Eles poderiam Se fosse pra reapresentar Tudo de novo Igual foi o New Origins Né Com a luta entre A Elite 4 O Green E assim E assim por diante Eu acho que eles deveriam Mostrar algumas coisas Que não foram contadas De fato Nesse caso aí A gente só tem ideia Que realmente O Green Foi o primeiro campeão Eu esperava mais Né Mas fazer o que? De qualquer forma Muito interessante o episódio Gostei bastante A cena da Agatha Me ganhou Assim E gostei muito De saber Que o Lance Ele é um cara Mais Mais maturo Sabe Ele é um cara Que não tá ali Pra brincadeira não Gostei de saber disso também Faz parte né Ele é um treinador De dragões Dragões São Da pesada Né Qualquer coisa também Enfim Gostei bastante De qualquer forma pessoal Camaleão vai ficando por aqui Me diga nos comentários O que vocês acharam do episódio E é isso aí Eu gostei bastante Mas eu vou dar nota 4 Pro episódio Infelizmente Eu acho que poderia ter explicado Um pouquinho mais É isso Camaleão ficando por aqui Um forte abraço amigos Fui Tchau 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 Tchau